Então, dando sequência, no nosso módulo cardiovascular, segundo vídeo, começamos aqui com a peroxidação lipídica, que na verdade a própria oxidação do LDL não deixa de ser também parte disso, mas aqui a gente vai focar algumas coisas importantes, principalmente naquilo que a gente já falou sobre os pólen saturados, porque vocês vejam que é exatamente nas duplas ligações dos ácidos graxos que é mais fácil de acontecer essa introdução dos elétrons, dos radicais livres, que vai gerar os peróxidos. Então, a hidroxila é o radical mais agressivo a essa estrutura chamada metileno da dupla ligação. O superóxido pode atacar também, mas com certeza a hidroxila é o principal agente desses processos que vão gerar elementos tóxicos no nosso organismo. E esses óleos, óleos pólen saturados, que foram introduzidos na alimentação nos anos 60 para 70, eu sou da época em que minha mãe cozinhava, por exemplo, com gordura, era gordura de coco, vinha numa lata sem a gordura sólida branca de coco, não era hidrogenada nada, era gordura de coco, que foi muito condenada na época, ou foi uma interpretação errada, que principalmente nos Estados Unidos se fez com relação às gorduras, porque a gordura de coco é uma gordura saturada, porém, ela é de cadeia média, 12 carbonos, 14, e infelizmente os óleos, além de serem poliinsaturados, eles têm estruturas maiores. Então, aqui você tem o ataque, por exemplo, do radical livre na estrutura da dupla, aí começa a entrar oxigênio aqui, ó, eles ficam, a molécula de oxigênio fica agregada aqui, isso aqui é muito instável, não consegue ficar, e aí se transforma nesses agentes chamados lipoperóxidos, né, que são, muitas vezes, são carcinogênicos, que é essa estrutura triangular, chamada epóxido, né, que é um óxido interno, né, isso aqui é cancerígeno, né, vários elementos carcinogênicos, própria aflatoxina, por exemplo, que é muito conhecida, né, por ser carcinogênica, né, aflatoxina, por exemplo, do que a gente encontra no amendoim, mal conservado, amendoim ficou estigmatizado, não é só amendoim, porque qualquer grão que for armazenado em locais úmidos, eles podem desenvolver esse fungo, que é o aspergilos, que vai gerar uma estrutura que tem essa parte aqui, tóxica, né, que são carcinogênicos e aterogênicos, né, então, essas reações já foram mais do que descritas amplamente, né, esses processos aqui, tá o ácido aracidônico, que eu falei a vocês, que é o que se forma do ômega 6, quando a gente come muito óleo insaturado, gordura insaturada, poliinsaturada, a gente vai aumentar isso, e aqui, a oxidação dessa estrutura do ácido aracidônico, ela vai levar a produtos tóxicos, como isoprostanos, né, ela vai levar, por exemplo, a produtos que vão levar ao cross-link de proteínas, né, mutagênicos, enfim, um monte de produtos tóxicos, né, derivados dessa oxidação do aracidônico, né, aqui você veja na Nature, né, lá em 1998, né, então, a preocupação já com esse processo dos, da peroxidação dos óleos, né, que é esse artigo aqui da vitamina E, que ela suprime a geração de isoprostanos, né, um dos elementos mais tóxicos conhecidos, assim, derivados dos óleos, né, a apaproteína E, que ela é responsável pela, pela reparação de danos celulares, né, sua deficiência, ela vai provocar problemas de destruição de neurônios e Alzheimer, né, aqui você tem artigos que já são diretamente relacionando esses elementos da peroxidação lipídica, né, com a hipertensão pulmonar, por exemplo, que são os isoprostanos, né, que isso foi detectado, né, até um marcador também pode ser considerado, né, aqui os isoprostanos, por exemplo, associados a aumento de homocisteína, tem glicerídeos, então, quer dizer, isso aí é a homocisteína, por exemplo, preocupa muito hoje, nós vamos ver daqui a pouco, sobre a homocisteína e a parte cardiovascular, e como essa dieta do Mediterrâneo, na verdade, ela melhora essa situação, porque ela tem menos óleo poliinsaturado, ela tem até bastante de um óleo monoinsaturado, mono é bem menos perigoso do que poli, que é o azeite, azeite de oliva, ele é monoinsaturado, então, ele é menos nocivo, né, nesse estudo que foi feito com 166 pessoas, né, faixa etária 65 anos ou maior, ele verificou que realmente essa dieta do Mediterrâneo, ela diminuiu triglicerídeo, diminuiu isoprostanos, né, então foi muito favorável, e nós devemos buscar realmente, nos aproximar desse tipo de alimentação, com muito verde, eles usam muito temperinhos, vejam bem, todo tempero é remédio, né, Spices as Remedies, que é um livro até que tinha, todo tempero até hoje estudado, ele tem alguma função medicamentosa, é impressionante, então vamos usar os temperos, salsa, coentro, alcaparra do Mediterrâneo, por exemplo, que é fantástica para reduzir, também a parte de, ativa os hormônios da tireoide, reduz gordura acumulada, né, alcaparra, né, então, quer dizer, nós temos todo aí um arsenal de produtos, maravilhosos, né, o alecrim, espetacular, usem e abusem de alecrim, né, quero lembrar até de um programa, que teve na televisão há tempos, sobre a ilha de Icaria, essa ilha que fica no Mediterrâneo, já pertenceu à Itália, agora parece que pertence à Espanha, chama-se Icaria, é onde tem as pessoas mais idosas do planeta, é impressionante, verificaram uma série de coisas lá, não viram tanta diferença, sim, em termos de, bom, óbvio que eles comem muito mais as coisas, que até que eles plantam lá, né, mas uma questão importante, é como eles consomem o chá de alecrim, impressionante, é a bebida diária deles, fica lá na cozinha já, as jarras prontas de chá de alecrim, e eles tomam muito, então realmente o alecrim, ele é maravilhoso, ele é rico em anti-inflamatórios naturais, inclusive o salicilato, da onde veio depois a aspirina, que foi o ácido acetil salicídico, que é a aspirina, então foi a derivação do salicilato, que existe em vários produtos naturais, como o alecrim, então ele é anti-inflamatório, só recomendo não abusar assim, na quantidade de alecrim, porque é muito forte, minha mulher foi fazer para mim, o gosto ficou insuportável, botou muito, tem que fazer uma quantidade assim, de duas colheres de sopa, no máximo para um litro e meio de água, e vão apelar para o alecrim aí gente, e o nosso poderoso complexo é, que seria assim, tipo o number one, no combate à peroxidação dos lipídios, por quê? Primeiro porque ele é um lipídio, então os similares podem se misturar com os similares, o antioxidante hidrofílico, tipo vitamina C e outros hidrofílicos, eles não vão conseguir proteger tanto a gordura, porque ele não consegue se misturar com a gordura, então por isso o complexo é, que é uma família, que tem o estocotrienóis, e que tem o estocoferoz, então a associação de todos, vocês vão ver aqui nesse artigo, por exemplo, que o estocotrienóis são agentes, os cardoprotetores, nós temos que incorporar o complexo é na nossa vida, como prescritores e como usuários também, então ele vai combater o estresse oxidativo, vai diminuir a doença cardiovascular, como as comorbidades associadas também, já descobriram várias funções nos estocotrienóis, ele tem uma ação semelhante às estatinas, sem fazer o mal que as estatinas fazem, principalmente ao músculo, então o estocotrienóis vai controlar também, evitar uma produção excessiva de colesterol, regular, mas de uma forma natural, e também, não só por atuar na enzima hexametilglutario, coenzima A, que é onde atua a estatina, exatamente aqui, a HMG coenzima A redutase, sobre esse substrato, que vai transformar em colesterol, atua aqui, e também atua no farnesol, que faz um feedback negativo, controlando duplamente, regulando, melhor dizendo, a síntese do colesterol, para que ela não seja excessiva, então aqui, por exemplo, vocês veem um quadro, que eu tirei da internet, achei interessante traduzir, que era do inglês, os benefícios cardiovasculares, dois tocos trinóis, regride a placa de ateroma, e regride realmente, inibe a infiltração das células, que são monócitos, que vão transformar em macrófagos, e depois células espumosas, e inibe a agregação plaquetária das artérias, aqui, por exemplo, também ampliando um pouquinho, os benefícios, a parte cerebral, que o toco trinóis, também vão ser muito importantes, o toco trinóis, hoje, tem muitos artigos, sobre as doenças, neurodegenerativas, onde eles atuam, muito positivamente, a gente vai ter o módulo, mais à frente, nós vamos ter o módulo, das doenças, degenerativas, então, a gente vai falar nisso, de novo, lá na frente, mas só para a gente, ter por que, deixar em evidência, tudo que a gente vai estudar, dos toco trinóis, cérebro, doença degenerativa, doença, no tecido nervoso, a parte imunológica, que ele melhora, bastante, estudos no mal de Alzheimer, que ele ajuda, no câncer, vários dos toco trinóis, que são vários isômeros, alfa, beta, delta e gama, vários desses isômeros, tem ação anti-câncer, anti-cancerígena, protegem as artérias, então, são coisas bem interessantes, as formas do complexo é, naturais, por exemplo, você pode montar, como, açaí, extrato de açaí, que nós temos em alta qualidade, no Brasil, exportamos, inclusive, açaí em pó, em extrato seco, então, é o terpio aleracea, é o açaí, podemos montar a fórmula, com 250, o arroz vermelho, a levedura do arroz vermelho, que nós temos lá na Avena, por exemplo, nós temos, aqui no Brasil, em várias farmácias, e a Avena farmacêutica também, a levedura do arroz vermelho, e o nosso Urucum, então, quer dizer, todos esses aqui, eles vão dar, assim, uma excelente, é, é, composição, do complexo é, e, podemos também associar, ao, óleo de germe, de trigo, em cápsulas, soft gels, já prontinha, aquelas cápsulas, até, são cápsulas pequenas, que você encontra, em 250 mg, você não encontra, o germe de trigo, naquelas cápsulas grandes, tipo ômega 3, são menorezinhas, tá, então, se você associar, isso tudo aqui, você fica completo, todas as formas, de isômeros, do complexo é, você pode fazer, também, fórmulas, contra a peroxidação lipídica, associando, o anfótrio, que é o ácido lipórico, a colina, que ela tem, chamada ação lipotrópica, que que é isso, ela, ela trai, ela se une a gorduras, para excretar o excesso de gordura, se de marina, também atua, como antioxidante, para evitar a oxidação, dos lipídios, beta caroteno, oleolá, que é o extrato, da folha da oliveira, que é muito mais poderoso, do que o azeite, nós temos muito mais polifenóis, na folha, da oliveira, do que no próprio óleo, tá, então, o óleo é bom, o óleo é bom, é monossaturado, tudo, mas tipo assim, questão de potência antioxidante, né, então, tem esse extrato, chamado oleolá, de uma empresa francesa, com, com laboratórios na Índia, que é a Nexira, isso aqui é espetacular, eles chamaram de oleolá, deram o nome de oleolá, então, tudo isso associado, mais o complexo C, porque, ah, mas, professor, acabou de falar que, a vitamina C, não vai atuar lá no lipídio, porque não mistura, não, eu não estou falando do lipídio, eu estou dizendo a vitamina C, para atuar no citoplasma, meio aquoso, da onde gera os radicais livres, que vão atuar nos lipídios, então, aqui eu estou atuando nos lipídios, e aqui eu estou atuando, preventivamente, no meio aquoso, que vai gerar o radical livre, aqui nós temos artigos, sobre ativos encontrados na folha da oliveira, no caso, a oleaceína, que é um potente antioxidante, é um polifenol, que tem ação importante, para reduzir a formação das placas do ateroma, esse estudo que foi publicado em 2020, bastante recente ainda, só para mostrar para a gente, como a folha da oliveira é importante, o extrato seco da oliveira, aqui os polifenóis do azeite, que estimulam a defesa anti-LDL oxidada, quer dizer, no azeite nós temos também uma quantidade, mas é muito mais poderoso, no extrato seco da folha da oliveira, aqui nós temos estudos, mostrando que esses polifenóis, como o hidroxetirozol, ele estimula o óxido nítrico, não é isso? Olha que maravilha, regula a produção de óxido nítrico, isso é muito positivo para nós, inclusive atuando através da enzima sirtuínas, que são enzimas da longevidade, sirtuínas também, que são enzimas do jejum, nós liberamos com o jejum intermitente, por exemplo, não adianta ser pouco tempo não, no mínimo 12 horas para cima, vai liberando sirtuína, a sirtuína regula o estresse oxidativo, a sirtuína é uma maravilhosa, com a vista de homeostase, a vitamina E com a vitamina C, você vê um estudozinho lá de 2004, importante que foi feito, mostrando que diminui a peroxidação lipídica, a vitamina E atuando direto no lipídio, e a vitamina C atuando no radical livre, que vai contaminar o lipídio, então os dois se completam, aqui você veja, por exemplo, o papel da paraoxonase do HDL, como é importante, como a gente estudou tanto o HDL, e vamos continuar estudando, é a enzima antioxidante, que vai ser fundamental para proteger o próprio LDL, você veja aqui, lá atrás, estudos de 1991, aqui você veja, já em 10 anos depois, novamente os estudos mostrando, o HDL, ele vai ter enzimas, que protegem contra a doença coronariana, novamente a paraoxonase, e o fator PAF, acetil, que é uma enzima, PAF acetil hidrolase, que é uma enzima que também vai atuar, evitando reação exagerada dos macrófagos, frente aos lipídios oxidados, então ambas vão ajudar bastante, nesse processo de proteção coronariana, aqui mostrando, por exemplo, que a paraoxonase diminuída, ela mostrou efeitos bem ruins, se ela estiver diminuída, então a gente vai ter a falta dela, não é isso? E aí nós vamos ter uma explosão de síndrome metabólica, nós vamos ter falhas na síntese do HDL, vamos ter uma série de coisas bem ruinsinhas, não é? Aqui nós temos um quadro mostrando, então, o HDL, como ele é importante, através da enzima paraoxonase, que vai regular, inclusive, fatores, que atraem macrófagos, e colonizam macrófagos, como o MCP1, então, a paraoxonase vai ajudar a ter uma reação menos intensa, naquela área de formação das foncells, aqui você veja a paraoxonase, diretamente atuando, evitando a oxidação do LDL, e a ligação do LDL nos receptores, dos anticorpos, que vai ativar os macrófagos, então, tudo isso aqui é muito positivo, e lembrando que o ômega 3, ele favorece o HDL e a paraoxonase 1, então, é muito importante nós pensarmos também no ômega 3, aqui você tem o ômega 2 para 1, que é a mesma coisa do super ômega, a composição, que é 500 e 250, agora parece que o fornecedor, ele está entregando com 200 aqui, então, é 500 e 200, no mínimo 200, 700 seria o mínimo, numa única cápsula, então, é um óleo destilado a frio, então, vai ser muito favorável, e vai ajudar a gente construir uma proporção de 5 para 1, em termos de ômega 6, 5, e ômega 3, 1, que seria a mínima proporção considerada saudável, para a gente evitar todas essas doenças cardiovasculares, né, aqui, nós vemos agora a utilização de certas vitaminas, especificamente nas dislipidemias, e nós começamos pela niacina, que é a vitamina B3, e aqui é importante lembrar, que é o ácido nicotínico mesmo, niacina, e não a niacinamida, né, a niacinamida, ela não tem um efeito direto, sobre a redução de LDL, e sobre principalmente, redução de colesterol total, e aumento de HDL, que a niacina consegue nos entregar, esses benefícios, né, voltando, a dizer, ácido nicotínico, qual é o problema do ácido nicotínico? Flush, em doses, maiores, a pessoa fica toda vermelha, por alguns minutos, é uma reação de vasodilatação periférica, também pode dar um pouquinho aqui no tronco, né, pescoço também, e que não traz nada de ruim, a pessoa que fica às vezes um pouquinho tensa, e eu já vi muitos médicos, nutricionistas, que prescreveram ácido nicotínico, por exemplo, a dose padrão de 500, né, e não avisou a pessoa, meu Deus do céu, avisa antes, tá, que é uma coisa passageira mesmo, e uma vez aconteceu comigo, não que eu tenha prescrito, foi um colega médico que prescreveu, e acabou que a pessoa conseguiu ter acesso a mim, né, que dava o curso, não sei como chegou até a mim, eu calmei a pessoa, isso aí não vai acontecer nada de mais, é uma reação transitória, tá, mas nós temos um truque para evitar isso, nós temos um truque, que nós vamos usar a niacina, ou ácido nicotínico, em doses altas, e não vamos ter flush, tá, a niacina extended release, foi lançada nos anos, final dos anos 90, foi uma tentativa, até foi a indústria farmacêutica, acho que foi o Cervier, aqui no Brasil, né, e, enfim, no laboratório francês, que ele lançou o Niaspam, que é o, ele, o revestimento, do, da, da, da niacina, né, para retardar a absorção, e não dar o flush, mas não funcionou, na prática, deu o flush do mesmo jeito, e as pessoas, pô, rejeitavam o remédio por causa disso, né, que chamava-se niaspam, inclusive, né, mas só que a niacina é fantástica, porque ela vai reduzir, não só, o, o LDL e o TG, como, o triducerídeo, como também a lipo A, olha que interessante, e a gente sabe, a gente vai falar em lipo A mais à frente de novo, a lipo A, tem poucas opções, tá, de tratamento, além da lisina, do professor Linus Paulo, que eu já falei no primeiro vídeo, né, e da vitamina C, então, a gente tem que encontrar uma maneira, né, de usarem a sina que as pessoas aceitem melhor, porque as pessoas não aceitam bem o fluxo, mesma visão, elas ficam meio apavoradinhas, entendeu, então, vamos ver mais à frente, o que a gente faz, como é que a gente pode fazer, para usar esse importante agente terapêutico, que no caso, ela não está entrando como vitamina, está entrando como um agente terapêutico, tá, e ela aumenta bastante o HDL, ela aumenta bastante, olha que coisa positiva, que a gente sabe que o HDL, por exemplo, ele melhora muito com exercício, né, eu até falo para vocês, né, tipo assim, não dá essa dica muito para o paciente, não, que ele tomou na minha sina, que aumenta o HDL, né, que aí ele não vai querer nem fazer exercício, já estão todo mundo, uma grande parte das pessoas sedentárias, então, eu nem falo isso, né, agora, agora, por quê? Então, nós vamos ter, essa reação do flush, hein, por que que nós vamos ter isso? Porque, o ácido nicotínico, além dos efeitos, que a gente, quer dele, né, ele vai atuar nos adipósticos, ele vai aumentar o MP cíclico, com isso, ele vai aumentar aquelas enzimas, que metabolizam, os triglicerídeos, então, vai dar saída, para a utilização, de triglicerídeos, se você conseguir fazer uma redução de carboidrato, quando estiver tomando, o ácido nicotínico em alta dosagem, melhor ainda, porque aí a liberação, desses ácidos graxos livres, na diminuição de carboidrato, o organismo vai pegar todo esse ácido graxo, para queimar, se livrar disso da melhor maneira, que é aberto oxidação, bom, então, além de tudo isso aqui, positivo, aí tem o ladozinho do flush, que é a estimulação, de uma enzima, né, que é a fosfolipase A2, e aí vai aumentar a liberação, de uma prostaglandina, chamada, PGE2, prostaglandina E2, ela que vai dar isso, a, ficar vermelhinho assim, dilata, né, um pouquinho, todos esses capilares, assim, e a pessoa fica com essa vasodilatação, periférica, também, a PGD2, também aumentada, nesse processo, essa explicação, como foi muito bem, é, esclarecida, nesse artigo, é, publicado em 2005, no Journal of Clinical Investigation, né, então, ficou bem, bem esclarecido, né, bom, o que a gente pode falar para vocês, até 25 miligramas, de ácido nicotínico, é, é muito pouca, percentual de pessoas que vão ter o fluxo, tá, muito pouco, pode ter, eu já vi ter com 20, mas é muito raro, mas é fraquinho, com 50, já, vai aumentando, com 500, é muito, incidente, na dose de 500, eu posso dizer, como eles falam aí, de 60% a mais, de pessoas vão ter, a reação, e vai ser uma reação intenso, tá, não vai passar tão rapidinho, como essa aqui de 25, ela vai levar, às vezes, meia hora, se for para a dose de mil, que é uma dose muito usada, para baixar colesterol, e aumentar a HDL, tanto que o Niaspan, ele tinha de mil, e de mil e 500, se for para o mil, posso dizer, que praticamente, todo mundo, vai ter a reação, do fluxo, e uma reação, como eu falei a vocês, que, vai durar mais tempo, né, então, as pessoas, por exemplo, em crise, nervosas, às vezes, né, com a reação, durando aí, meia hora, né, aí o médico fala, bom, toma uma endometacina, pronto, que a endometacina, o que ela vai fazer? Ela vai cortar aqui, a cóccix, então, vai diminuir, esse processo, vai diminuir, assim, tipo, um, tipo, uma emergência, né, uma medicação, que você entra, uma endometacina, tranquila, um anti-inflamatório, não estereoidal, tá, mas, só que a gente tem, uma, um truque, para a gente não precisar, passar por nada disso, tá, se tiver, usando a niacina, e viesse a ter o fluxo, para evitar, por exemplo, não deve comer, nenhuma dessas coisas, junto, é, ao tratamento, tipo, pimenta, ketchup, que vai piorar, viu, porque também provocam, várias razações, álcool também, vai piorar, e, se fosse, para usar, realmente, essa forma, do, do ácido nicotínico, né, normal, tipo, o Niaspam, administra para deitar, porque você não sente, tanto assim, o calorzinho, tudo, né, você vendo no espelho, tudo, que você fica um pouquinho mais tempo, então, a pessoa tomando, e indo dormir, ela nem vê, e não faz mal nenhum, é só uma vasolatação, transitória, tá, e pode, é, usar uma endometacina, uma aspirina, até um ibuprofeno, se estiver demorando, muito a passar, e sempre, avisar o paciente, que vai tomar essa medicação, né, que pode dar essa reação, para, se você avisa, a pessoa fica muito mais tranquila, tá, agora, esse aqui é o nosso truque, esse é o truque, de Hélio Pó, meu professor, que me ensinou, tá, que Deus o tenha, nosso, meu querido mestre, sempre, eternamente, né, o verdadeiro, o introdutor da orto molecular, no Brasil, tá, foi ele, lá em 1988, todos os outros, nossos queridos professores, que estão aí, sites famosos, tudo, é tudo depois, tá, então, esse truquezinho, hexanicotinato de inositol, é uma forma de complexo, do ácido nicotínico, com o açúcar inositol, nessa forma, não dá o flush, impressionante, essa estruturazinha aqui, tá, então, aqui em amarelo, está o inositol, e ligado a ele, uma, duas, três, é, contado aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis ácidos nicotínicos, preso a ele, preso, então, você toma isso aqui, estou te falando, porque eu tomo, bom, milhares de pessoas tomaram, estou dizendo, até o meu depoimento, não dá o flush, não dá, zero flush, pode tomar 500 miligramas, pode tomar mil miligramas, pode tomar mil e 500 miligramas, tá, não vai ter o flush, por quê? Essa estrutura, a gente toma, via oral, pela cápsula, ela vai para o sangue, assim, e vai sendo liberado, cada molécula, do ácido nicotínico, gradativamente, não é pum, de uma vez só, entendeu? Então, isso é muito favorável, para a gente utilizar, é, por exemplo, numa dosagem, de 500 miligramas, né, então, nós vamos ter, um percentual, elevado, da liberação, do ácido nicotínico, vamos ter, redução de LDL, vamos ter, aumento de HDL, redução de colesterol total, vamos ter, tudo isso, sem ter, nada, no rosto, então, não tem reclamação, paciente tranquilo, todo mundo, feliz, né, os mecanismos, que já foram estudados, né, de ação, do, aí no caso, do ácido nicotínico, em si, né, então, ele vai ter, esses mecanismos importantes, né, como aumentar a atividade das lipases, nos adipostos, né, como, é, atuar, bloqueando a passagem de lipídios, do tecido adiposo, para a circulação, com isso, vai diminuindo, vai dando mais oportunidade, para o metabolismo, dar conta dos lipídios circulantes, Então, quer dizer, tudo isso, já foi, é, muito, bem evidenciado, e, esse detalhe, importantíssimo, né, que, por ser, um elemento, que aumenta, marcantemente, o HDL, é a forma mais eficiente, do ponto de vista farmacológico, de aumentar o HDL, é a niacina, tá, obviamente, usando, a forma não flush, hexanicotinato, de inositol, então, aumentando o HDL, com o hexanicotinato, de inositol, nós, automaticamente, aumentamos, isso aqui, ó, maravilhoso, a liberação, da paraoxonase, a enzima antioxidante, do HDL, então, nós podemos usar, essa terapêutica, nas dislipidemias, principalmente, aquela, com, aumento de LDL, e ter glicerídeo, que é mista, né, vai reduzir, vai aumentar o HDL, né, e, a niacinamida, nós podemos usar, porém, com outra finalidade, que é a forma, da vitamina B3, que não dá o flush, mas, mas, também, não atua aqui em cima, mas, ela vai atuar, favorecendo, a beta-oxidação, então, aí, ficou perfeito, por isso, que eu digo, os completos, são importantes, usar, as duas formas, né, usar o hexanicotinato, e usar a niacinamida, porque, aí, você vai ter, aumento das lipases, que vão, liberar ácidos graxos, dos triglicerídeos, mas, só que, aí, você está liberando, o ácido graxo, e, você tem quem, tratar, esse ácido graxo livre, que é a beta-oxidação, uma completa a outra, aqui, você, agora, falando um pouquinho, de, um outro grupo, de vitaminas, uma, um subgrupo, do complexo B, que é o ácido, pantotênico, vitamina B5, né, falamos da B3, agora, a niacina, e, agora, como atua, a B5, para melhorar, o nosso, metabolismo das gorduras, ela atua, principalmente, ao estimular, é de duas formas, estimulando a beta-oxidação, através da coenzima A, porque, toda a coenzima A, do corpo, vai ser formada, a partir, da vitamina B5, olha a importância, da vitamina B5, para nós, que a coenzima A, ela está em muitas situações, é o acetil, coenzima A, é o succinil, coenzima A, nós temos vários metabólicos no corpo, que são transportados, pela coenzima A, coenzima A, ela é um transportador, tá, de acetil, de succinil, então, ela vai atuar no ciclo de crepes, então, é muito importante, o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, nessas situações, é melhorando a beta-oxidação, então, isso aqui, vai favorecer, o metabolismo de lipídios, e através, de uma forma, chamada, panteteína, o que que é a panteteína? A panteteína, ela é a forma, ativa, do, da vitamina B5, que ela vai, formar, uma proteína, chamada, ACP, né, que é para o, acil carrier proteins, traduzindo, proteína carreadora, de acila, radicais, de ácidos graxos, então, esse transporte, é muito importante, o corpo, o organismo, ele conta muito, com o fator tempo, ele resolve tudo, se tiver tempo, ele metaboliza álcool, se tiver tempo, por isso, beber demais, tomar um pó, ressaca, o que que é, se você não deu tempo, né, agora, se você bebe pouquinho, bebe mais, sem problema, você, está cheio de lipídio, se eles estão todos livres, é um Deus nos apoio, vai para a mitocôndria, entope, não cabe mais, vai para o, lisossoma, vai para a proteção, então, então, isso em transporte, está protegido, então, as acilcarry proteins, são muito importantes, para regularizar, o metabolismo dos lipídios, dá tempo ao organismo, de ir metabolizando isso, gradativamente, ok, então, é algo assim, bastante importante, então, a partir do pantotenato, que é a vitamina B5, nós vamos formar a panteteína, que é a forma ativa, incorporando o que? Uma cisteína, aminoácido sulfurado, tão importante para nós, que o professor Elion Polva falava, não é um aminoácido essencial, mas é fundamental, a cisteína, até porque, para a gente obter, toda a cisteína que a gente precisa, e é bastante, tudo através da metionina, nós temos a passagem, pela homocisteína, então, é muito importante, a suplementação, de cisteína, inclusive, nos indivíduos, que tenham, tendência, a homocisteína alta, tá, então, a partir dessa panteteína, os laboratórios, né, farmacêuticos, e tal, eles, eles uniram, duas panteteínas, numa estrutura, chamada, pantetina, que você encontra, essa estrutura, você não encontra, para prescrever, ela é muito instável, essa aqui, você encontra, nas farmácias, volta a dizer, a venda, pantetina, o que é uma pantetina? São duas, panteteínas, são dois ativos, juntos, colados, aqui, colado por aqui, então, quando você toma, a pantetina, você vai, liberar no organismo, duas formas ativas, da vitamina B5, isso é muito importante, aí você vai aumentar, as, a liberação, das acil, carry proteins, e com isso, vai ser muito importante, para o metabolismo, tá, daí, você vai ter vários estudos, inclusive, com voluntários humanos, né, a pantetina, reduz o colesterol total, o LDL, isso foi feito com doses, de 600 miligramas ao dia, chegou-se a 900 miligramas ao dia, as reduções foram muito interessantes, né, e foram, é, consideradas, uma forma auxiliar, e coadjuvante, para você trabalhar a redução, da, do lipidograma, né, trazer o lipidograma, para, uma, um, níveis mais seguros, né, aqui, você tem, por exemplo, um estudo, é, da coenzima A, versus, pantetina, para o tratamento, desses pacientes, com hiperlipidemia, um artigo, bem mais recente, ó, de 2015, tá, foram, 216, pessoas, com, dislipidemia moderada, triglicerídeos, elevados, e tudo mais, e que foi, administrado, a pantetina, de 600, então, vocês vejam, a redução, do triglicerídeo, chegou a 26%, com, a coenzima A, e a 17,4%, com a pantetina, ora, se eu estou dando, pantetina, o estudo aqui, ele fez esse, essa comparação, tá, mas só que você, dando a pantetina, você já vai aumentar, a coenzima A também, então, você vai ter, esses dois benefícios, é muito importante, a gente utilizar, esses instrumentos, terapêuticos, gente, a pantetina, né, que é o ativo, é essencial, para a sobrevivência, das mitocôndrias, vejam, que interessante, esse artigo, publicado agora, em 2020, tá, então, as acilcarry proteins, atuam na mitocôndria, e, são essenciais, para a sobrevivência, da célula, para dar tempo, a célula, lidar, com esse, digamos, explosão de gordura, que nós temos hoje, no corpo, e na dieta, é gordura, você pega, toda a parte industrializada, partindo de pães, biscoitos, bolos, você vai para os embutidos, você vai para as carnes, é muita gordura, então, é fundamental, nós termos, é, esse tipo de, de defesa, né, então, você pode montar, seus protocolos, para dirigir epidemias, com o exanicotinato, dinositol, que não vai dar o flush, você vai ter os benefícios, do ácido nicotínico, sem ter problemas, à noite, sempre que é melhor dar, você pode usar, o pantetine, acabamos de ver o porquê, nós vamos aumentar, com a enzima A, vamos aumentar, a Silk Carry Proteins, vamos estar ganhando, tempo para o organismo, lidar com toda essa gordura, a L-carnitina, que é a chave mestra, para entrar na mitocôntria, na hora que eu libero, o ácido graxo, então, daí eu vou, e, tenho, como metabolizar, todo esse ácido graxo, que o próprio, o próprio ácido nicotínico, aqui do exanicotinato, ele vai estimular, as lipases, que vão atuar, nos triglicerídeos, liberando, ácido graxo livre, cada triglicerídeo, tem três ácidos graxos, preso nele, então, quando libera, saem três, é preciso saber lidar com isso, então, toda essa estrutura, que desse protocolo, por exemplo, preservando o fígado, com a silimarina, no estocotrienóis, então, isso aqui, você tem um excelente tratamento, para você fazer, nos pacientes, que estão com as lipidemias, muito alteradas, não é? E entrando agora, num assunto, bastante importante, e pouco falado, que é, a lipoproteína A, um fator de risco, independente, ou seja, ele não tem nenhum vínculo, com nada do que nós falamos, até agora, nenhum vínculo, é uma coisa extra, e que tem a ver com genética, como já falamos, né? Então, lá no, em Dallas, em 1992, como eu falei para vocês, eu estava presente, nessa lecture, do professor Linus Paul, em que ele falava da lipoprote, traduzindo, trechozinho, pequeno da conferência dele, tá? Ele apresentou, um protocolo, para prevenção, de doença, aterosclerótica, pelo aumento da lipo A, que é um risco independente, ele falou lá, na conferência, tá? Falou mais ainda, falou isso aqui, ó, que tem capacidade, de aderir, ao endotélio, e iniciar, a lesão endotelial, uma reação, inflamatória, que, conforme o professor, falava, naquela conferência, em 92, que já estava, sendo amplamente, demonstrada, hoje, muito mais, que nós já estamos aí, né? Quantos anos depois, né? De 1992, estamos em 2024, não é isso? Então, veja bem, é, 32 anos depois, você veja, Linus Pauli, eles descobriram, que o aminoácido L-lisina, ele tem uma facilidade, para se ligar, a certos sítios, dessa cadeia proteica longa, que é a lipo A, e ao se ligar ali, esses sítios, ficam bloqueados, e é exatamente, aonde, é, tentava se ligar, ao endotélio, na busca de fixação, em proteínas do endotélio, então, a associação, da L-lisina, com a vitamina C, é, o método, que Linus Pauli, nos deixou, para lutar, frente a esse processo, da lipoproteína EMEA A, então, isso aqui, foi um momento histórico, eu tive essa felicidade, de estar, exatamente, nesse, nesse evento, né, e eu agradeço muito a Deus, por essa oportunidade, que eu tive, né, estou tentando, compartilhar com vocês, inclusive, a emoção disso, né, bom, a lipoproteína A, ela, tem uma APO, comum a LDL, que é a APO B, caso, APO B100, tá, então, ela já tem, um potencialzinho, também, aterogênico, ela tem, um alto conteúdo, de colesterol, e ela, na verdade, é uma glicoproteína, que ela é, forma uma espiral, cada anel, dessa espiral, eles chamam, Kringles, esse Kringles, eu fui pesquisar, porque esse nome, vem do alemão, porque é um biscoito, que existe, cientistas, são muito loucos, né, cara, eles olham, às vezes, um negócio, e associam, alguma coisa, imagem, que eles conheçam, então, eles chamaram de Kringles, que parece um biscoito, que é, tipo, uma rosca, né, então, cada anel, da proteína A, eles chamaram de Kringles, né, então, eles perceberam, que realmente, nessa estrutura, de Kringles, existem vários locais, em que a lisina, ela tem uma, é, atração, e ao se ligar, a lipo A, deixa de ser perigosa, porque piora ela, se ligar, na lisina, da proteína, do endotérico, a lisina circulante, no sangue, que você ingeriu, em cápsula, tudo tranquilo, né, só existe lipo A, no homem, em alguns primatas, olha que interessante, é uma adaptação, a certas alterações genéticas, como colágeno 4, deficitário, principalmente nessas pessoas, que tem lipo A elevado, tá, é compensatório, para formar, no caso, o coagulograma, não é isso, porque o colágeno 4, ele, importante na formação, da malha, que vai, reter as plaquetas, e vai formar, então, o trombo, né, então, é bem interessante, né, aqui você, por exemplo, os níveis plasmáticos, não tem relação, com LDL, não tem relação, com muita coisa, essa, essa, essa parte, apo A, da glicoproteína, é introsolúvel, porque é uma glicoproteína, né, então, é, a polaridade, dessa proteína, lipo A, com esse resíduo de açúcar, ela impede, a ligação, nos receptores, dos macrófagos, para ser eliminada, então, ela tem, uma tendência, acumular, mais rápida, do que o próprio LDL, e tem vários tipos, de isoformas, mais uma vez, as menores, são as piores, né, quanto menos grincos, tiver, ou seja, a estrutura, menorzinha, é que vai ter, mais potencial, de ativar, a fibrina, aonde ela entra, então, estimulando, trombos, ela é trombótica, né, então, já foi detectado, que o risco, de doenças, cardiovasculares, se manifesta, com a lipoproteína A, nessa faixa, assim, de 30 miligramas, por decilitro, no plasma, então, são valores, limites, né, aos quais, nós temos que buscar, sempre estar, abaixo desses limites, e essa influência genética, que é muito forte, porque, na verdade, ela vai se manifestar, nesses indivíduos, principalmente, que tem uma origem, miscigenada, de europeus, com nativos, americanos, né, nos humanos, né, essa concentração, ela vai depender, bastante, da síntese hepática, né, que é o local, de produção, dessas proteínas, né, então, isso aí, vai variar, de 10, seria, bastante satisfatório, né, até 100, miligramas por decilitro, aqui, extremamente perigoso, então, essas populações, que, cruzamento, desses europeus, com indígenas, né, a lipoá, ela tende a ser mais elevada, realmente, nesses, é, indivíduos, né, que, que foram produto, dessa miscigenação, isso já foi bastante estudado, e eles verificaram, por exemplo, que, é, os, os índios puros, né, que não foram miscigenados, eles têm índices bem menores, 8,2, 8,25, e o, o mestiço, 13,25, agora, esse mestiço, gente, como é que acontece isso, na nossa população, por exemplo, falar Brasil, recentemente, vocês viram na televisão, eu vi, vocês devem ter visto, internet, um trabalho, que eles estão fazendo, né, de mapeamento genético, da população brasileira, e, para nossa surpresa, apareceu, muito mais, do que esperávamos, a influência genética, nativa, dos índios, e não, dos africanos, poxa, e todo mundo falou, pô, mas a gente esperava que tivesse mais africano, por que tem mais, indígenas, porque, isso foi explicado aí, já por historiadores, tá, quando aqui chegaram, os europeus, não tinha negro ainda, tinha índio, já houve, uma interação, sexual, de, europeus, com índios, já, mil e quinhentos, mil e quinhentos, cinquenta mil e seiscentos, antes de chegarem os escravos, que já é do século dezoito, então, a base da população, desses portugueses, que para cá vieram, e acabaram ficando, e geraram esses filhos, e esses filhos, geraram outros filhos, então, essa é a explicação, que esses antropologistas, antropólogos, eles, falam, para ter encontrado, essa, essa marcação genética, indígena, muito mais intensa, então, óbvio, que a gente também, espera, então, que nessa situação, de população brasileira, nós vamos ter também, muito, uma incidência, bem, que pode ser bem preocupante, da, lipoproteína EMA, ela, deve ser inserida, sem dúvida alguma, na solicitação, de exames, do lipidograma, que vocês fazem, então, vocês tem que pedir, esqueci até de falar, a LDL oxidada, não deixa de pedir, e a lipo A, e também, a razão, a cober, para a po A, e os tamanhos de partícula, tudo isso aí, vai compor, o novo, vai compor, um novo, lipidograma, né, que vai nos ajudar muito, e não pode esquecer, a lipo A, então, essa lipo A, também, o tamanho da molécula, vai ser importante, né, quanto menor, a estrutura de Grinkels, né, lá do cara, lá, o biscoito, vai ser mais perigosa, quanto menorzinha, ela vai ser mais perigosa, tá, e assim, interessantíssimo, esse artigo que eu peguei aqui, mecanismos aterogênicos, na verdade, nem foi artigo, eu vi isso no site, e traduzi para a gente, mecanismos aterogênicos, da lipo A, primeira coisa, ela reduz a atividade, fibrinolítica, o que quer dizer isso? Os trombos que se formam, duram mais tempo, e nós sabemos que não pode durar mais tempo, um trombo, ele se formou, sempre por um motivo, tá, uma hemorragia, uma lesão, enfim, é uma reparação, de tecido, machucado, inclusive externo, a gente vê claramente, só que ele tem que ser rapidamente desfeito, no nível interno, aqui fora tudo bem, pode ficar até, não deve arrancar a casquinha, nossa, mas assim, nível interior, o processo fibrinolítico, que é acionado, tão logo, o trombo é formado, para evitar exatamente o que? Que ele perdure por muito tempo, então, a lipo A, ela vai ter esse terrível efeito, em que ela vai reduzir a atividade, fibrinolítica, com isso, o trombo vai durar muito mais, como é que ela faz isso? competindo com o plasminogênio, né, e aí vai ter menos plasmina, e vai bloquear a fibrinolítica, que é a destruição normal, natural do trombo, e ela vai ativar, além de competir, ela vai ativar um fator chamado PIE, que é plasminogen activator inhibitor, esse PIE, sendo ativado, vai travar também fibrinolítica, olha que coisa bem perigosa, além disso, no item 2, nós vemos que, a lipo A, tem um efeito de adesão, a parede vascular, exatamente, através da busca, por estabelecimento, de ligações com a lisina, por isso, o professor Linus Pauli, alertava lá atrás, vamos administrar, uma suplementação com a lisina, aliás, ele era fanático com a lisina, pela questão imunológica, que a lisina melhora muito a imunologia, a resposta de anticorpos e tudo mais, então, realmente, é um tratamento, considerado padrão ouro, para redução de lipo A, começar pela lisina, além de reduzir a atividade fibrinolítica, a lipo A, aumenta a agregação das plaquetes, meu Deus do céu, então, se correr o bispegas, ficar o bisco, estão entendendo, porque lipo A é um risco, tão importante, de doença trombótica, a questão de sequestrar a lisina, ela pode, piorar mais ainda, a síntese do colágeno, porque o colágeno, utiliza grande quantidade, de lisina, mais importante ainda, suplementar a lisina, ela ativa as proteínas de adesão, V-CAM e I-CAM, com isso, infiltração leucocitária, no endotélio, se faz mais intensa, ela não possui receptores nos macrófagos, como a gente já falou, que são os receptores SRB1, por exemplo, que os macrófagos, captam excesso de LDL, não estou nem falando de oxidado aqui não, estou falando de LDL mesmo, em excesso, ele capta, ele leva de novo para o fígado, então a lipo A já não, não tem esse mecanismo também, de redução do seu acúmulo, e por fim, não menos, at last, but not at least, como dizem os ingleses, por último, mas não menos importante, ela interfere com a restauração da lâmina basal, gente, pelo amor de Deus, vamos combinar, ou proteína, barra pesada, para nosso endotélio vascular, porque aí ela está impedindo, como, tipo assim, cereja do bolo, o 7, toda a desvição que ela fez, ela também impede a restauração, então ela vai aumentar a disfunção endotelial, aí você tem estudos aí, ao longo de décadas, mostrando essa questão, da inibição da fibrinólise, pela lipoproteína A, esse estudo aqui de 2001, por exemplo, deixou claro isso, aqui você tem, por exemplo, nesse mapa, essa atividade dela, antifibrinolítica, né, ela vai realmente atuar no plasminogênio, né, com isso, ela vai estar bloqueando, bloqueando, essa parte do pai, ela vai ativar o pai, bloqueando, então, a fibrinólise, e ela também vai atuar, diretamente, impedindo a formação, fibrinolítica, aqui da plasmina, então, ela está realmente, é, contribuindo intensamente, né, como ele fala aqui, tripla ação, fibrinolítica, né, um, dois, e três, aqui, nós vemos, então, essa incidência, maior, de doenças, escleróticas, né, no tronco arterial, pelo aumento da, da lipoar, então, nós estamos vendo, artigos que se, sucedem já em 2014, aqui nós, voltamos para 2001, um artigo muito interessante, sobre a questão, da agregação plaquetária, e trombótica, provocada também, pela lipoar, aqui você tem, esse artigo de 2005, New England, Journal of Medicine, importantíssimo, que ele fala, sobre a questão, da lipoar, junto também, com a, oxidação, de lipídios, né, de lipoproteínas, na doença, coronária, né, arterial, então, doença obstrutiva, então, isso aí, você veja que esses dados, eles concluem, né, no estudo, sugerem potencial, aterogênico, da lipoproteína A, que pode ser mediado, em parte, pela oxidação, de lipídios, uma, então, o radical livre, de novo, por trás de tudo isso aí, né, porque quando fala, oxidação do fosfolipídio, é radical livre, aqui você tem, o pior ainda, né, porque foi descoberto, nesse artigo, espetacular, de Sotirio, que é um grego, junto com sua equipe, publicado em 2006, poxa vida, só o que faltava, a homocisteína, eles descobriram, que interage, com, a lipo A, aumentando, a ligação, com fibrina, e diminuindo, mais ainda, o mecanismo, fibrinolítico, ou seja, aumentando, ainda mais, a vida, útil, do trombo, o que significa dizer, aumentar o risco, de doença trombótica, tá, aqui você veja, assim, estudos histológicos, histopatológicos, né, como eles, eles, fizeram coloração, específica, para lipo A, e marcaram aqui, ó, no endotélio, de animais, aqui, eles já veem, essa, essa, marcação, principalmente, no caso, de primatas, do ser humano, né, aqui, você tem, então, os níveis considerados, né, abaixo de 30, tudo bem, só que você já tem gente falando em 20 e até 10, né, como a homocisteína lá atrás, quando começou o negócio de homocisteína, o pessoal, é, em vez de normais, até 15, rapidamente, 15 não, aí já veio para 10, já estão falando em 9, e já tem cientistas, que dizem, olha só, homocisteína junto com, hemoglobina glicada, que o diabético tem os dois, clube dos 5, quer dizer, máximo 5, não é isso? Bom, estou dizendo o que está acontecendo, mas, oficialmente, é aceito, de 30, para baixo, né, aqui, você veja, por exemplo, que esse estudozinho, de 2018, de uma revista europeia, né, que é o Journal of, European Journal of Clinical Investigation, ele já fala em 10, que ele já viu, que houve, realmente, alguns aspectos, nocivos, a partir de 10, né, então, ele sugere, até que seja, o limite de corte, tá, aqui, você veja, uma coisa muito boa, que a gente viu, ali, com o hexanicotinato, que nós temos, uma arma, que nos ajuda, além da lisina, da vitamina C, a niacina, que nós vamos usar, obviamente, o hexanicotinato, para não ter problema de fluxo, olha que interessante isso, realmente, a redução da lipo A, pela niacina, é uma arma, muito interessante, né, então, aqui, um protocolo, que nós podemos fazer, de redução, primeira coisa, não pode esquecer da lisina, sempre vai ter que entrar, em se tratando de, é, paciente com, elevada lipo A, a vitamina C, o Rose Hips, que é, a rosa canina, que é uma plantinha, né, que tem essa rosinha, tipo do deserto, que ela é riquíssima, em todos os flavonoides, e todos os carotenoides, que compõem, junto com a vitamina C, um complexo, chamado complexo C, então, vamos, também, ter essa opção, sempre na mente, usar a vitamina C, com o Rose Hips, extract, né, mas, basta botar, Rose Hips, que toda farmácia, sabe fazer, junto, com um pouquinho, de niacina, comum, normal, 10 miligramas, não vai dar flush, e o hexonicotinato, aí sim, com 500, nos casos, de muita, resistência, para reduzir, ali, voar, pode usar, esse, esse, precursor hormonal, que é, o androstenedione, que ele fica ali, colado, com o DHEA, né, ele é uma outra, formazinha, o androstenedione, é, vai ajudar, bastante, também, mulheres, tem que tomar, bem menos, porque ele tem, características, de aumentar, um pouquinho, testosterona, tá, então, no homem, vai de 50 a 100, na mulher, até 25, e isso, somente, para os casos, muito resistentes, que você não consegue, é, gerenciar, dessa forma, tá, aí você ainda tem, o complexo E, que é muito importante, na nipo A, o tocoferol, com o estoco trianóis, e você tem, o EPA, mais, o DHA, purificado, ou seja, o ômega 3, né, que você pode usar, é, o, prescrever assim, ou prescrever super ômega, por exemplo, da avena, tem lá o super ômega, ele já sabe que é isso aqui, né, e o afatocoferol, alfatocoferol, você também pode colocar um produto, aqui no lugar, chamado, mix de tocoferol, é mais completo ainda, então, em vez de alfatocoferol, você coloca, mix de tocoferol, dessa forma mesmo, MIX, mix de tocoferol, 200, e toco trianóis 200, espetacular, todo esse protocolo, para a gente reduzir, agora, vamos falar um pouquinho, dessa questão, do balanço dos ácidos grátis, que eu falei lá no início, no vídeo de apresentação, que está muito desequilibrado, e realmente está, né, os pesquisadores atuais, eles falam, que estamos aí, beirando 20 partes, de ômega 6, para apenas uma de ômega 3, quando deveríamos ir ao limite, de 5 partes para uma, então, é, lembrando, né, que o, o, o ômega 6, ele vai dar, a série, das prostagrandinas, 1 e 2, a 2, que é a inflamatória, então, quanto mais, você, usa, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, quanto mais, você vai aumentar aqui, o ácido aracidônico, que é o, o eicosatetranóico, né, e daqui, você pode ter, um desequilíbrio, né, agora, quando você vai para a série dos ômega 3, nós temos aí, já uma, uma série, que é considerada anti-inflamatória, por exemplo, o tromboxano A3, ele é muitíssimo mais tolerado, muito menos poderoso para a agregação plaquetária, do que, por exemplo, o tromboxano 2, que vem do ômega 6, então, o ômega 3, ele naturalmente, ele atua, como um anti-inflamatório, e você, a partir do ácido, alfa-linolênico, esse que você encontra, em vegetais, quais são as principais fontes, principalmente, é, chia, e também, linhaça, só que eu esqueci de falar, lá atrás, e agora é a hora certa, algas, quem puder comer algas, o japonês come muito, envolvido, envolvendo ali, aqueles, sashimi, aquele negócio, ou tomar também, nós temos várias algas, né, aí que nós podemos ter, assim, uma utilização, de espirulina, algas do mar, no caso, espirulina, e outras algas marítimas, que realmente, vamos ajudar a ser fonte, do ácido, alfa-linolênico, que vai formar, ômega 3, começando pelo, eicosapentanoico, que é o nosso conhecido, EPA, e PIE, não é esse o nome, a sigla do ômega 3, o primeiro deles, e nós podemos comer isso aqui também, aí já vem do peixe, do camarão, dos frutos do mar, então, os vegetais, e complementando com frutos do mar, para a gente poder, ter um equilíbrio, né, a gente pode, é, usar os suplementos com EPA e DHA, mas, lembrando a vocês, que do EPA, o organismo consegue fazer, uma pequena quantidade também do DHA, então ajuda, mas o ideal é tomar realmente os dois, né, aqui você tem o lado do ômega 6, ácido aracidônico, inflamação, aqui você tem o lado do ômega 3, alfa-linolênico, e toda a série ômega 3, maravilhosa, que é anti-inflamatório, né, aqui você tem, por exemplo, a formação da família, família 2, né, das prostaglandinas, família 2, que são as inflamatórias, e, a família 3, que, que, que vem do ômega 3, que são anti-inflamatórios, então, a partir desse metábulo, que a gente vai, se a gente consegue, ficar em 5 dessa, para 1, é razoável, se a gente está em 20, para 1, como estamos hoje, segundo estudos, tá, nós não estamos bem, então, quer dizer, esse ômega 6, gente, ele é a fonte de ácido aracidônico, e o ácido aracidônico, volta a dizer, importantíssimo, para, confecção da membrana celular, reparação da membrana, só que, ele em excesso, ele vai dar isso aqui, ó, ele vai dar uma cadeia, de produtos inflamatórios, inclusive, que vão gerar, hipertensão, porque você vai ter vários agentes, ó, leucotrienos, positivo aqui, quer dizer, aumenta, é, hipertensivo, 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 uma pequena ação, anti-hipertensiva, da prostaciclina I2, e da PGE2, então, quer dizer, no cómputo final, é, realmente, é, 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 aqui você já vê o ômega 3, né, que ele, é, tem uma ação muito menos trombogênica, ele tem uma PGE3, que é muito mais vasodilatadora do que a 2, enfim, e ele ainda vai ter, os leucotrienos, que vocês sabem que são produtos, que aumentam a permeabilidade vascular, para que serve isso? Para uma infecção, onde nós precisamos mais células, de defesa, num tecido, de repente, né, então, óbvio que tem função, tudo isso que a gente fala, ah, mas vai dar informação, tudo bem, mas ele tem função, é, para nos ajudar, entendeu? Então, os leucotrianos, por exemplo, em excesso, é, aí é o problema, porque aí nós vamos ter inflamação, vamos ter varízes, vamos ter todo esse processo vascular, e no caso do, do ômega 3, os leucotrianos da série do ômega 3, são menos inflamatórios, voltando aqui a comparar, com esses aqui, são menos inflamatórios, então, isso é muito importante, nós termos em mente, né, porque vai nos ajudar a entender, o porquê, o ômega 3, ele é realmente, tão importante para nós, e nós vamos ter, um grupo de produtos, que está sendo estudado agora, um grupo de produtos, chamado resolvinas, olha o nome do inglês, resolvinas, esses produtos, que são derivados, do ômega 3, nós comemos ômega 3, e o corpo, faz uma parte, é, transforma em, em resolvinas, maresinas, e neuroprotectinas, todos eles, são anti-inflamatórios, então, nós temos que ver, muito além do EPA, e do DHA, nós temos que ver, os subprodutos, do ômega 3, que são produzidos no corpo, que vão nos ajudar mais ainda, olha que interessante, os compostos mãe, e pai, são importantes, e os filhos, tão importantes quanto, na, é, função de anti-inflamatórios, o, 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 os ômega 3, aqui, caracterizando o eicosapentanoico, né, ele vai melhorar o óxido nítico, então, ele vai, aí está a explicação, porque que melhora a hipertensão, né, melhorou o óxido nítico, melhorou a hipertensão, ele consegue, é, contra, é, balancear bem, essa questão do peróxido nitrito, levando a um equilíbrio, de predominância do óxido nítico, e, aí, realmente, essas informações da dieta, né, moderna, que assustam, né, porque, é, está, aproximadamente, nessa faixa aqui, todo esse vermelhão, é o ômega 6, e o verdinho pequeno, é o 3, então, é 20 para 1, o ideal, seria 1 para 1? seria, mas, esse 1 para 1 parece que ficou lá no Egito, lá na Sumérios, Acágio, lá 10 mil anos antes, né, Sumérios e Acágio, 8 mil, Egito, 6 mil, 4 mil anos, enfim, na verdade, a gente tem que fazer alguma coisa, tá, porque a gente dificilmente vai chegar 1 para 1, mas, a gente pode, sim, chegar nos aceitáveis 5 para 1, para fazermos isso, nós vamos ter que trabalhar dieta, trabalhar paciente, trabalhar uma série de coisas, mostrando apenas como aconteceu isso com a gente, foi rápido, hein, porque se você for até os anos 60, não era tanto, quando chegou aqui, final dos anos 60, iniciando já os 70, olha aqui, a exclusão do consumo de óleo de soja, principalmente, né, que é o mais usado, né, então, quer dizer, veja bem, o corpo humano, ele é muito adaptável, mas, foi muito violento, gente, olha só, pum, então, é essa que é a questão, o corpo precisa de tempo, para se adaptar e se alterar até o seu metabolismo, né, que o fenótipo acaba, ele atuando no genótipo, mas, foi muito rápido, né, aqui você vai ver o que eles já fizeram nos Estados Unidos, tá, é, isso já foi feito um estudo em 2010, pegando dados de 1961 a 2008, isso foi feito em autópsias, isso foi feito através da avaliação de gordura no corpo, olha como foi subindo o percentual de ácido linoleico, que é o precursor do ômega 6, aqui de 1960 a 2010, olha a situação, olha, no corpo, isso aqui já é um apiamento que eles fizeram lá nos Estados Unidos, da presença dessa gordura no corpo das pessoas, então eu peguei aqui que eu achei bonitinho estes bonecos, né, então aqui você veja que de acordo com os hábitos alimentares, a coisa pode ser melhor ou pior, o japonês que está o melhor, o japonês em termos, né, de Tóquio, será, com cheio de McDonald's que já está em Tóquio, né, mas assim, originalmente o japonês, muito mais ômega 3 do que, por exemplo, o indivíduo americano, e no meio mediterrâneo, então vamos ficar por aqui e fugir disso aqui, olha, só a cabecinha que está azul do ômega 3, com o corpo totalmente tomado pelo ômega 6, aqui você já vê estudos bem interessantes, tá, que mostram a relação do ômega 3 com a mortalidade por doença cardiovascular, aqui no caso a doença coronariana mesmo que é o infarto, tá, então você veja que esse percentual, esse percentual de gordura ômega 3 no corpo, ele é proporcional, à medida que aumenta, vai diminuindo a mortalidade, a mortalidade está nesse eixo aqui, altíssima nos Estados Unidos, onde tem os menores níveis percentuais de ômega 3, aí você vai aumentando o ômega 3, já chega aqui, nessas populações indígenas, que são os Inuits, lá no Canadá, que comem muito, a dieta base de peixe e foca, você comendo foca, você está comendo ômega 3, porque a foca come peixe, então você está comendo ômega 3, aí você já vê que cai bastante, outra população indígena, Cree, isso aqui são canadenses, lá em cima, já chegando lá no Alasca, passou lá do Alasca, e aqui você tem os japoneses, e você termina aqui nesse estudo com a Groenlândia, quem vive na Groenlândia? Quem vive na Groenlândia? Primeiro, não sei nem se vivem lá, mais de 100 mil pessoas, pouquíssima na população, que são também nativos, lá só comem peixe, só peixe e foca, então você veja, com esse ômega 3 altíssimo, olha a mortalidade deles cardiovascular, mínima, gente, vamos aumentar o ômega 3, não tem que aumentar, tudo mostra isso, as evidências científicas, Tô de ômega 3 no sangue, valores acima de 5%, são considerados bem melhores para redução do risco de morte por causa de vascular, então é o que eles estão chamando, score total de ômega 3, não são todos os laboratórios ainda que estão fazendo, nos Estados Unidos está mais fácil, é mais fácil encontrar, esse exame que é coletar o sangue da pessoa e fazer um screening de gorduras todas do sangue para separar a fração ômega 3, não é isso? Então quando ele chega a 5% em relação às gorduras totais, quando chega a 5% já é considerado razoável, então certas populações, e aqui voltam a falar dos japoneses, ele chega a atingir 15%, então realmente é possível, a gente mudando a dieta e suplementando, a gente melhorando essa situação aqui, para a gente chegar pelo menos aqui, e se possível nós passarmos para o nível até de alguns locais do Japão. aqui você tem um estudo do New England, eu falo às vezes, eu encho a boca do New England, porque eu já tive tanta discussão acadêmica em aulas que eu dou, curso que eu já dei, fui professor também da Veiga de Almeida de pós-graduação na Ordem Molecular, e chegam alguns professores, não, esses artigos todos que vocês apresentam aí de revistas menores, eu acho uma ofensa você falar isso, revistas menores, quais são as revistas menores? é uma International Journal of Molecular Science? é a revista de lipídios, especializada em lipídios, ou ciência molecular, ou bioquímica, ou seja o que for, não gente, eu não posso só querer dizer que New England e Lancet são revistas respeitáveis, eu acho isso, uma vez eu discuti seriamente com o professor num evento público, na mesa redonda, eu tive que bater de frente pesado, tá, porque New England só vai publicar hoje coisas de uma relevância absurda, óbvio, é o mais antigo, o mais tradicional, então, onde está o avanço, onde está a busca das novidades científicas, estão as revistas, que são, graças a Deus, com centenas e quase milhares, né, mas tudo bem, de vez em quando aparece, um artigo do New England, do Lancet, está aí, eu pego e faço essa observaçãozinha, mas enfim, esse do New England, de ônibus, em 2002, você vai ter exatamente esse estudo, mostrando, que, quando a gente vai conseguindo níveis, de score, maiores, para o ômega 6, tipo 5 a 6, o risco cai, aqui é risco, vermelhão, 3 e pouca, 3 e meio por cento, de ômega 3, nesse score aqui, pouco, veio para 4, melhorou um pouquinho, 4,6, 5,6, melhorou bastante, maior que 6, ótimo, se eu chegar aqui, eu estou feliz, que eu estou protegido, né, com relação ao risco de mortalidade, isso é New England, então, não é, as coisas, ah, isso é novidade, é um negócio muito incipiente, não, é uma realidade, e se a gente consegue obter esse exame, de score, total, do ômega 6, para avaliar isso aqui, eu acho que a gente tem um fator, bem importante, né, importância, da biosíntese, dos ácidos graxos, ômega 3, realmente, foi demonstrado isso, esse estudo, inclusive, aqui, fala isso, só que é uma produção, muito pequena, a partir, do alfa, linolênico, para a gente produzir, o EPA e o DHA, acontece, foi comprovado, metabolicamente, bioquímica, só que é pouquinho, se for contar, só com isso, por isso que eu digo, só a chia, só, a, a, a linhaça e tudo, não vai dar, a gente vai ter que colocar, um pouco de ômega 3, tipo EPA, e DHA, tá, então, isso aqui, tudo explica, né, inclusive, que, é, existe até uma certa, preferência, da enzima, que vai, fazer a transformação, do alfa, linolênico, mas, só que, na presença, da, Western Diet, do Western Diet, que eles falam, é ômega 6, entendo isso aqui, como é ômega 6, então, se você tem, uma ingestão, muito elevada, do ácido, linoleico, que é o ômega 6, diferente, do linolênico, que é o ômega 3, mas, se você, então, está ingerindo, muito, desse tipo de comida, você, tem um prejuízo, até na formação, natural, do ômega 3, então, é, péssimo, estar, cheio de ômega 6, vamos, cortar, ômega 6, vamos cortar, tá, essas frituras, em ômega 6, esses produtos ricos, em ômega 6, vamos aumentar, a parte do ômega 3, incluindo, os próprios peixes, hoje, nós temos, inclusive, ovos enriquecidos, com ômega 3, né, a linhaça, a chia, então, vamos pegar, e vamos trazer, para uma coisa, assim, mais favorável, de 5 para 1, né, e sair, desse 20 para 1, poder antioxidante, de vários elementos, como, como, a oliveira, por exemplo, ele está muito mais, nas folhas, né, como nós já falamos anteriormente, e vocês vejam, que isso aqui, nos ajuda muito, a nos proteger, dessa inundação, de ômega 6, né, que são os polifenóis, nós vamos encontrar, por exemplo, né, aqui, você veja, no azeite, olha o teor, olha aqui embaixo, isso aqui, que é o azeite, olha o extrato da folha, olha a diferença, brutal, 30 vezes mais, polifenóis, no extrato seco, então, eu quero, não, eu gosto do azeite, vou comer azeite, adoro azeite, prefiro azeite, do que óleo de girassol, óleo de sódio, mas, tenha em mente, o seguinte, fonte do polifenóis, para você, não vai ser, para derramar, um litro de azeite, no prato, até porque, gordura demais, é gordura, então, vamos pensar, exatamente, quando vamos fazer a suplementação, com polifenol, é com os extratos secos, né, que seja da própria oliveira, do chá verde, dessas fontes, de polifenóis, nós temos aí, a própria Rose Rips, né, aqui está o, ou lá, é um extrato padronizado, considerado o melhor do mundo, né, desse laboratório, Nexira, que ele é francês, mas ele tem, na Índia, suas produções, alguma coisa assim, e é caríssimo, né, porque nós temos também, extrato de oliveira, padronizado, por exemplo, no Brasil, tem um fornecedor, chama-se Florian, a Vera, por exemplo, é uma grande cliente da Florian, porque são produtos de alto nível, agora não tem grife, ele não tem a marca, o Liolar, né, se você meter a marca, o Liolar, o produto não custa mil, custa cem mil, não exagerei, se você colocar, extrato, seco, da oliveira, né, ou extrato padronizado, não precisa botar o teor, que varia, às vezes, 30, extrato padronizado, da oliveira, então, a farmácia pode utilizar, o extrato, de boa qualidade, de um custo bem menor, de um Florian, por exemplo, né, agora, quando o prescreve, o nome é o Liolar, você tem que estar ciente disso, o farmacêutico, ele tem que colocar o Liolar, é bem mais caro, e o pior é que, às vezes, uma farmácia, coloca o Liolar, o preço vai lá para cima, aí o cliente cota na vizinha, o cara mete o genérico, o que é muito bom, estou dizendo que não é, mas aí, o cliente fica assim, poxa, esse aqui custa 300 reais, as cápsulas, esse aqui custa 100, então, é importante a gente estar ciente disso tudo, que a gente vai trabalhar com o paciente, e para a gente poder estar, informado, como é que a gente lida com essa situação, né, então, quer dizer, o Liolar, ele é padronizado com até 3% de tirossol, né, o da Florian aí no Brasil, ele bate 2.8, ou para mim, em cima já do 3, então, não tem problema nenhum, utilizar, que é de boa qualidade, né, e vai estimular a produção de colágeno, aumenta a vida útil das células que produzem colágeno, que são os fibroblastos, aumenta a elasticidade cutânea, então, é chamado, o Liolar, de um peeling interno, que ele vai melhorar a pele, vai melhorar a estrutura da elastina, do colágeno, o hidroxestirossol, ele modula a taxa de renovação celular, faz com que ela fique mais ativa, para as células não ficarem tão envelhecidas, né, então, quer dizer, tudo de bom, e eles investem tudo nesse produto, né, o Nexira, por exemplo, na França, é um market fortíssimo, na Europa, nos Estados Unidos também chegou menos um pouco, né, mas é, o Liolar realmente é uma marca muito famosa, né, então, você pode usar aqui o Liolar original, ou pode colocar, é, Oliveira, se quiser, pode colocar até o nome bonito, Oléa Europeia, Oléa, ou Europeia, é o nome da Oliveira, então, se você colocar, Oléa Europeia, este seco, abreventura, então, você pode ter o produto de boa qualidade e com custo menor, se você escrever o Liolar, você, é, já vincula um produto de custo bem maior, tá, e, assim, associado ao silício, na forma de quelado, com silício max, e o glisodin, que é, uma forma de sódio vegetal, que nós encontramos no melão de São Caetano, por exemplo, que é esse produto glisodin, maravilhoso, isso aqui é um renovador de beleza da pessoa, não digo só a mulher, antigamente falava, beleza da mulher, pô, o homem quer ser bonito também, nós temos aí o metro sexual, o homem que tem 500 potes de creme no seu armário lá e tudo, né, então, quer dizer, homem, mulher, a parte intermediária, gay, que tudo isso hoje faz parte, graças a Deus, o preconceito está cada vez menor, embora ainda exista, que são todos seres humanos, gente, isso que é o principal, então vocês vejam realmente, que isso aqui vai ajudar muito, na beleza da pessoa também, olha como o paciente fica feliz, de repente você está fazendo um tratamento com ele bacana, interno, para ele ficar legal, e ele também fica melhor, com aparência, quem não quer? Todos nós queremos, né, aqui você veja o perfil das gorduras, e aqui, por exemplo, focando o verde, é o alfa-linolênio, que é onde nós vamos conseguir ter no corpo, a produçãozinha de ômega 3, então é a linhaça, né, disparadamente, e depois nós temos a chia também, nesse estudo feito aqui, lá na Espanha, ah, desculpa, eu confundi, que eu tinha um outro estudo realmente, mas esse aqui foi aqui de Campinas, sobre a chia, né, então a chia, ela tem um elevado teor também de linolênico, aqui batendo 62, então, linhaça e chia, excelente, só que eu volto a dizer, vai formar um pouco de DHA e EPA, mas não é suficiente, para a gente chegar naqueles 5 para 1, tão sonhados nós, nós vamos ter que comer mais peixe, mais fruto do mar, e suplementar também, um ômega 3 em um desses cápsulas líquidazinhas, de boa qualidade, eu vou falar o que o professor Juarez, uma vez falou para mim, numa aula que ele estava dando, as pessoas, não, mas é muito caro que tinha aquele produto, ômega Pure, da Biobalance, então, pô, o frasquinho custa 400 reais, o frasquinho, e, os outros muito baratinhos, né, graças a Deus que as farmácias de manipulação, elas, entraram aí com seus fornecedores, HL, por exemplo, que fornece maravilhoso, super ômega, né, com 70%, 50, 500 mais 200 de mil, dá 70%, mas, inclusive, na época, estava começando esse negócio, dessas alternativas do ômega 3, então, a pessoa falou, mas é um absurdo, eu não posso, como é que é, vou usar o outro mesmo, baratinho de 30 reais, o pote, aí o doutor, o professor Juarez, que é legal, eu prefiro que não use, então, porque você vai se entupir de gordura oxidada, baixa a qualidade, sabe, se lá o que tem mais aí, está cheio de metal pesado também, que eles não fazem, né, nesses produtos baratinhos, aquela, é, cromatografia, né, para retirar metais pesados e tudo, então, eu vou dizer a mesma coisa, se for para usar, o ômega 3, que leva 4, paga 1, leva 4, 30 reais o pote, não usa, prefiro que coma só sardinha mesmo, agora, se puder comprar um produto, por exemplo, Biobalance, porra, fera, 400 reais, é bem caro, um super ômega, por exemplo, de uma avena, aí já cai para 200 e poucos, é bem mais em conta, aí parece que para 90 cabos, não é baratinho, gente, o bom não é baratinho, igual a esse que a gente pega, tá, aí se for, a pessoa não tem realmente, coma sardinha, complementação nutricional, ômega 3, vegetal, exatamente, chia, que nós temos o extrato da semente, e a linhaça, nós temos o óleozinho, a capsulazinha, tipo um ômega 3, só que é de linhaça, óleo de linhaça, e agora, nós vamos fazer uma pausa, porque nós chegamos aqui, num outro assunto muito importante, que é a hipertensão arterial, que nós vamos abordar, no próximo videozinho, também estou mantendo aí, uma base de uma hora e meia por vídeo, ok, então, nós ainda teremos, dois vídeos, para finalizar, esse nosso módulo, cardiovascular, agradeço, a atenção, e a presença de vocês aqui comigo, eu fico muito feliz, tá, vamos estudando, galera, estudar, é bom demais, 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 é bom demais,